Oi gente, eu tô aqui respondendo as perguntas que a Francisca me fez. Primeiro queria dizer que é um prazer poder estar falando com uma turma de novas psicopedagogas. Então vamos lá, vou botar óculos aqui para ver as perguntas. Vamos lá. A primeira pergunta é... Doutora, que sentimentos, relatos dos pacientes adultos que têm o TDA quando a procuram? Bom, é muito difícil alguém chegar para procurar o tratamento não tendo nem ideia do que é o TDAH, porque hoje em dia as pessoas estão muito mais informadas, estão muito mais alertas contra isso. Mas todos os adultos que chegam me procurando, eles chegam sempre com o sentimento de vida perdida, de tempo perdido, de muita insegurança, de muita autoestima baixa, de achar sempre que não dava para nada ou que não conseguia, ou uma sensação de que tinha algum tipo de coisa boa para vir para fora, mas nunca vinha. Então é sempre uma sensação de que podia ter sido diferente. Número 2. A senhora pode nos descrever como é o comportamento de um adulto com TDAH que não fez o tratamento e que faz tratamento? Olha, é uma diferença imensa, né? Como eu disse, sempre vem essa sensação de tempo perdido, de muito sofrimento, de muita baixa autoestima. Eu diria que... Só para dar um exemplo. A diferença do TDAH que faz tratamento daquele que não faz tratamento é como um milp que põe o óculos e vê as coisas muito melhores. Exatamente é assim essa sensação e eu falo porque eu tenho TDAH e quando eu comecei a me tratar eu tive essa sensação de que o mundo era bem diferente do que eu imaginava. É como se abrisse a visão, não só a visão de percepção, mas a visão de mundo mesmo. É como se a gente visse com mais detalhes coisas que a gente não via antes. Vamos para o número 3. Cite algumas características que tem o TDAH. Eu diria o seguinte, as coisas mais importantes no caso do TDAH é a instabilidade de atenção, ou seja, é uma atenção que liga ou desliga, dependendo do nível de interesse ou de foco que o TDAH tem. Então a gente diz que é uma instabilidade de atenção, muito mais do que uma desatenção. Uma impulsividade, que não necessariamente é agressividade, mas é um ímpeto de fazer e geralmente esse fazer, às vezes, é sem um planejamento, sem uma organização, então ele tem aquela arrancada, mas difícil de manter as coisas. E uma hiperatividade física, o mais importante que é a tal da inquietação. O mais importante de tudo é a hiperatividade mental. É a hiperatividade mental, ou seja, excesso de pensamento, em uma velocidade acima da média, que faz com que haja esse turbilhão de pensamentos com os quais o TDAH se perde e não consegue dar foco. Eu diria que isso é a condição sine qua non, a hiperatividade mental. A hiperatividade física pode ou não estar presente, e geralmente está presente mais na criança, e quando, na vida adulta, a gente aprende a controlar. Vamos ver aqui a quarta pergunta. Como um adulto TDA percebe que é acometido do transtorno? Eu acho que desde sempre, não com esse nome, mas eu acho que ele tem uma sensação de que tem alguma coisa errada, que tem alguma coisa que não funciona bem, e ele tem essa inquietação, essa ansiedade por acertar, por fazer melhor, e tem uma certa vergonha de não render aquilo que as pessoas esperam, ou os professores esperam dele. Então, isso acontece na vida adulta também, então, já vem com essa sensação. Número cinco. O que o TDAH ocasiona nos relacionamentos com o outro, com a família e com o trabalho? Eu diria que conflitos, porque se a pessoa não entender que o TDAH tem essa coisa dispersiva, por excesso de pensamentos, acha sempre que ele só pensa nele, que ele não pensa nos outros, ele tem muita dificuldade de focar em tudo ao redor. Então, ele tem uma visão muito focada naquilo que é o interesse dele. Eu acho que, sem o tratamento, sem o entendimento do próprio TDAH e da família ao redor, e sem um diálogo muito franco, eu acho que isso pode trazer muitos conflitos, sim. Como, por exemplo, é muito difícil você dar uma tarefa do TDAH, por exemplo, de pagar as contas de casa, falando no caso do adulto. Porque, certamente, vão cortar a luz, vão cortar o gás. Então, é essa necessidade que ele tem de aprender a se organizar, independente dele estar fazendo aquele hiperfoco. Vamos ver aqui a outra pergunta. E essa coisa toda vai ter na família também, porque a família vai estar sempre esperando que ele seja mais assertivo, que ele dê conta de tudo. E isso é o grande desafio, né? Essa desorganização, essa questão de ter que se organizar e ter que amadurecer mesmo. Mas é possível, é absolutamente possível, quando ele nota que isso vai fazer bem. Fale pra nós sobre o TDAH de Fernando Pessoa e Leonardo da Vinci. Olha, eu diria que os dois... O Leonardo da Vinci, eu acho mais TDAH ainda, né? Porque ele tinha essa coisa de uma criatividade absurda, que é uma característica do TDAH, até por esse excesso de pensamento. Então, ele pensa mais nas coisas, pensa mais nas possibilidades das coisas. Quanto mais pensamento, maior a probabilidade de eu ter ideias criativas, como também ideias ruins. Mas uma maior quantidade de pensamentos, eu tenho maior possibilidade de ter uma visão criativa ou uma ideia criativa. Então, o Leonardo da Vinci, pra mim, disparadamente, tem essa criatividade estupenda. E tinha uma característica, né? Ele começava vários projetos e não acabava nada, né? Então, se você for ver um livro sobre a vida de Leonardo da Vinci, você vai ver que tem lá o projeto do helicóptero, o projeto do telescópio, do microscópio. Ele era um cara que sabia, entendia de culinária, entendia de corpo humano, de anatomia, de tudo, né? Então, isso é muito TDAH, essa coisa de achar o mundo todo muito interessante, começar várias coisas ao mesmo tempo e não dar continuidade. Mas, mesmo assim, deixou uma obra deslumbrante, onde a gente vê que ele tinha essa coisa da antena parabólica, né? De prestar atenção um pouco em tudo, tudo ser muito interessante. Então, ele começava uma coisa e ia pra outra. Eu acho que o Leonardo da Vinci é um gênio de criatividade, de hiperatividade mental mesmo. Um cara que não se contentava, não parava. O Fernando Pessoa, eu acho que é mais na impulsividade, na intensidade dos sentimentos, né? Principalmente o Álvaro Campos, Álvaro de Campos, que eu acho que é o pseudônimo mais TDAH, assim, no sentido da intensidade da poesia, da percepção das coisas, da emoção, da hiperatividade mental, dos sentimentos. E, por fim, número sete, para nós futuras psicopedagogas, qual seria a nossa visão mais importante desse assunto? Eu não diria que é uma visão, não tem um item mais importante. O que eu acho que é mais importante é saber, estudar profundamente isso, para poder identificar nos pacientes o que que traz ali o desconforto, o que que traz a insegurança, o que que traz o maior sofrimento. Porque eu acho que, no fundo, no fundo, independente do diagnóstico, seja psicopedagogia, seja medicina, seja psicologia, a gente está aqui para fazer o outro se sentir melhor, ser mais produtivo, dar conta de cumprir a sua missão, que é dar conta dos seus talentos, né? E a gente entrar nessa vida e sair melhor do que chegou. Então, é isso. Estudem, estudem muito, porque isso faz uma diferença enorme. E tenham empatia em compreender o outro. Um beijo, boa sorte para vocês. Fiquem com Deus.